A Sessional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Aeronáutico, tem a honra de apresentar o webinar Impactos do Covid-19 no Transporte Aéreo, Aspectos Jurídicos. Esse é um evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Informamos que este webinar compactua com um dos objetivos de desenvolvimento sustentável um pacto estabelecido entre a UAB e a ONU, Indústria, Inovação e Infraestruturas. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso presidente da Comissão de Direito Aeronáutico da UAB São Paulo, Dr. Felipe Bonsenso. Muito obrigado, Danila. Bom dia a todos. Obrigado pela presença e pela participação em nosso webinar sobre os impactos do Covid-19 no transporte aéreo. Gostaria de, em direção especial, agradecimento aos nossos palestrantes, que gentilmente concordaram em compartilhar precioso conhecimento com todos nós, Ricardo Catanã, Valéria Cury, Roberta Andreoli e Rita Taliba, que serão oportunamente apresentados. A ideia do nosso webinar hoje é discutir um pouco sobre os impactos dessa pandemia no setor de transporte aéreo. E ao pensar em setor de transporte aéreo, não somente para as companhias aéreas, mas também para os passageiros, como a Agência Nacional de Aviação Civil se posicionou e tem se posicionado no que diz respeito ao fomento da aviação e as medidas emergenciais e medidas de socorro e apoio aos integrantes desse setor e também discutir o futuro da aviação no que diz respeito aos impactos causados pelo coronavírus. Todos nós sabemos, uma informação pública, desde março, quando essa pandemia se intensificou, o setor de transporte aéreo, seja no Brasil, seja no mundo, sofreu e sofreu bastante. Chegamos a verificar uma queda de 90% no volume de operações aéreas, número esse hoje que se aproxima de 40%, portanto, indicando uma gradativa retomada da aviação e do transporte aéreo. Infelizmente, ainda permanecem diversas barreiras fitossanitárias para entrada e para trânsito de passageiros, o que dificulta bastante a retomada integral desse volume de transporte aéreo. Os dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo e da Organização Internacional de Aviação Civil indicam algo como 3 a 4 anos para a retomada dos números até antes verificados no final do ano passado, o que indica que ainda será uma transição bastante complicada para a indústria de aviação. Além disso, as companhias aéreas sofrem com dificuldades financeiras, falta de caixa, dificuldades em levantar recursos, dificuldade na entrada de valores, tendo em vista a diminuição drástica no número de passageiros transportados. E, além disso, especialmente aqui no Brasil, as companhias aéreas também sofrem com a alta judicialização no setor, o que pode ser agravado com os desdobramentos da pandemia, já que grande número de voos foi cancelado ou remarcado e que existe uma preocupação das companhias com algo que já acontecia antes desse cenário, que era essa dificuldade no que diz respeito à judicialização no setor. Com essas palavras introdutórias, passo a apresentar os palestrantes de nosso evento. Em ordem alfabética, Ricardo Catanã, advogado especialista em regulação, diretor substituto da ANAC, formado pela PUC São Paulo, membro do painel de transporte aéreo da Organização de Aviação Civil Internacional e membro fundador do Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico IBAER. Bom dia, obrigado pela presença e participação, Ricardo. Rita Taliba, advogada militante no direito aeronáutico há 30 anos, mestre em Direito das Relações de Consumo e Bacharel em Direito pela PUC São Paulo, onde obteve também o título de assistente, mestre em Direito Processual Civil, doutorando em Literatura e Crítica Literária na PUC São Paulo, membro do Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico IBAER e membro efetivo da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB de São Paulo, além de exímia cantora. Roberta Fagundes Andreoli, advogada especialista em Direito Aeronáutico e Regulatório, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduada em Direito Civil pela mesma universidade, membro efetivo da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB de São Paulo, membro fundador do Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico IBAER, conselheira técnica de Direito Aeronáutico e membro do Comitê de Transporte Aeromédico da Associação Brasileira de Operadores Aeronáuticos, a BOA, membro do Comitê de Transporte Aeromédico da Associação Brasileira de Aviação Geral e do Comitê de Assuntos Legais da mesma associação, a BAE. Por fim, Valéria Cury, advogada militante no direito aeronáutico há mais de 20 anos, mestre em Direito Constitucional e bacharel em Direito pela PUC São Paulo, professora de matérias que envolvem o direito do Estado, conselheira do Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico IBAER, fundadora do Instituto Panamericano de Direito Aeronáutico IPDA e membro da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB de São Paulo. Bom dia a todos, mais uma vez, obrigado pela presença e pela participação. Eu gostaria de iniciar o nosso debate esclarecendo aos participantes que trataremos essa apresentação como realmente uma mesa de discussão, portanto, aberta a perguntas e questionamentos, dúvidas dos senhores. Inicio essa conversa dirigindo um questionamento para o Ricardo Catanã. Como, e após essa breve introdução sobre esses impactos ao setor aéreo, nós gostaríamos de saber um pouco a sua visão como diretor da ANAC, como que a agência se posicionou no que diz respeito à pandemia. Bom dia a todos. Obrigado, Felipe. Bom dia, Rita, Valéria, Roberta e a todos que nos acompanham. É um prazer participar desse debate, dessa discussão na OAB de São Paulo, por onde eu me tornei advogado, inclusive. Então, é uma honra estar aqui com todos vocês. Bom, não preciso dizer aí dos desafios que têm sido postos desde o início da pandemia para a agência reguladora. O Felipe colocou muito bem o pano de fundo e toda a repercussão e os impactos que essa pandemia trouxe e tem trazido para a aviação civil como um todo. E todos aqui já devem ter ouvido que é o setor mais afetado, mais diretamente e imediatamente afetado pela pandemia. Então, pessoas que viajavam a negócio, deixaram de viajar, turistas. Então, se voltarmos em fevereiro, março, no início e com a declaração da pandemia na sequência, à medida em que a doença vem se espalhando para os países do Ocidente, vindo da China, nós tivemos aí uma cascata em sequência de medidas que foram sendo adotadas por reguladores, pelos países e muitas delas muito drásticas no início. Ainda não se sabia a forma de contágio da doença. Então, alguns países tiveram aí, adotaram o fechamento completo do seu espaço aéreo, banimento de voos, enfim, isso com consequências muito graves para a aviação como um todo. Nós vimos turistas, pessoas que estavam viajando, ficando presas em outros países. Então, países também tiveram esse esforço muito grande de repatriação, de trazer de volta os seus nacionais para enfrentarem seus domicílios nessa pandemia. O Felipe colocou dados aí, nós aqui, no nosso mercado de aviação, de 60 mil voos diários, tivemos uma redução de mais de 90% para algo em torno de 4 mil voos, 60 mil voos por mês, perdão, para cerca de 4 mil voos por mês, uma redução da ordem aí de 95% da oferta. Então, isso tudo, num primeiro momento, enfim, demandou um esforço muito grande, um esforço de governo e da agência como órgão de Estado para manutenção dos serviços. Essa, Felipe, foi a primeira, a palavra de ordem do governo e da agência, que era manter o mínimo de prestação de serviços. Então, muitos países aí, empresas, por exemplo, que estão sediadas, que faziam conexões nos seus próprios países, eu poderia nomear algumas aqui, mas elas tiveram que cancelar completamente os seus voos, totalmente, ficando isolados, alguns países insulares ficaram perto do completo isolamento, com o cancelamento, banimento de voos, e nós aqui tivemos a cautela e a preocupação de manter, dada a necessidade, inclusive para o enfrentamento das consequências da pandemia, do ponto de vista de saúde, de manter esses voos, que era a forma com que máscaras, aparelhos respiratórios, medicamentos, por vezes, alcançam os seus destinos. Então, essa foi uma preocupação muito grande que nós tivemos, alinhando, é claro, tudo sempre com o cumprimento das normas sanitárias, advindas da OMS, Ministério da Saúde e Anvisa. Então, tivemos um grande esforço de coordenação entre todos os órgãos de governo, seja com o Itamaraty, nesse esforço de repatriação. Então, não foi fácil. Nós, inclusive, participamos da repatriação de estrangeiros para os seus países de origem. Então, eu poderia aqui também nominar alguns casos, mas, grosso modo, alguns países que fecharam portas, fecharam suas fronteiras, inclusive com seus próprios nacionais, muitos desses estrangeiros estavam presos aqui no Brasil e nós vimos empresas brasileiras prestando assistência material, mantendo esses estrangeiros, grupos de viajantes por dias em hotéis, recebendo assistência material e hipernoite em hotéis, até que nós conseguíssemos negociar, era uma negociação voo a voo para repatriar esses estrangeiros para os seus países de origem e isso foi sendo feito há quanto tempo. Então, num primeiro ponto, eu colocaria esse esforço de coordenação para um entendimento e frear em algumas vezes, foi uma discussão interna que nós vimos aqui, todos assistimos, alguns governadores estaduais adotando medidas, inclusive, de fechamento, banimento dos aeroportos estaduais, aí tivemos a discussão que os aeroportos são bens públicos federais, então a União teve essa preocupação, a União, através dos seus vários órgãos, de manter o mínimo dos serviços. Então, essa discussão em torno da malha essencial que nós vimos também, todos sabemos que esse é o mercado livre, não é o governo que estipula para onde as empresas têm que voar, mas houve sim ali, no primeiro momento, uma coordenação inclusive que envolveu órgãos de concorrência, o CAD, CAI, a SAC e a ANAC, para que as empresas buscassem de alguma forma manter, pelo menos, e nós chegamos nesse ponto, de ter que manter pelo menos uma capital de cada estado ligado por linhas aéreas regulares. Obrigado. E essas medidas conseguiram gerar um resultado positivo para as empresas, para os passageiros? A ANAC verificou uma efetividade desse plano emergencial para a manutenção da linha aérea essencial? Filipe, nem tudo foram, foram, são flores, né? Tivemos muitos problemas, é claro que no primeiro momento, o nível de reclamações que nós recebemos através da plataforma consumidor.gov, que é de auto-composição de conflitos ali, teve um pico, né? Então, de pessoas que tiveram voos cancelados, que não conseguiram reembolso, e nisso nós temos outras questões que vão ser discutidas aqui mais adiante, da medida provisória que foi editada, né? Colocando ali um prazo mais dilatado para as empresas que já estavam com problema de fluxo de caixa, enfim. Mas nós julgamos que, a despeito desse pico inicial, houve uma desaceleração e, do ponto de vista do consumidor, nós entendemos que foram adotadas as medidas possíveis e corretas para aquele período. Então, a própria manutenção da malha essencial, litígios, né? Que nós tivemos aí, que assumiu, inclusive, em face de governos estaduais, que queriam um fechamento completo dos aeroportos. Então, tudo isso nós conseguimos convencer que era seguro, através das medidas e protocolos de segurança que foram adotados por parte de aeroportos, empresas aéreas, para garantir ali separação mínima entre passageiros, uso de máscara, isso também se tornou objeto de legislação. Então, nós adotamos também uma série de medidas regulatórias e legais que a gente pode aprofundar um pouco mais, uma série de questões regulatórias para atender aquele momento emergencial, né? Então, eu cito, por exemplo, a questão da liberação do uso de espaço de passageiros lá para se transportar carga, isso tudo tinha uma discussão técnica ali de segurança muito relevante, né? Por conta de balanceamento de aeronave. Então, a agência liberou isso para que essas aeronaves que não estavam mais podendo transportar passageiros e tudo mais, pudessem transportar cargas, isso também para o táxi aéreo, a instalação de bolhas de segurança ali para que passageiros com a doença ou com suspeitas da doença pudessem ser transportados em segurança dentro dessas aeronaves para tratamento em grandes centros de saúde. Nós também tivemos questões relacionadas de forma geral, assim, a licenças de revalidações, licenças certificados de pilotos, tripulantes, o início da vigência da CHT digital, né? O certificado de habilitação técnica de tripulantes e pilotos que nós implantaríamos. Então, todas essas medidas, né? Como na medida em que a aviação ela teve um recuo muito grande, nós entendemos que seria justo e necessário uma readequação do ônus regulatório e administrativo que os regulados, não só empresas, né? Mas pilotos, comissários, toda a gama de regulados que nós temos que considerar, eles deveriam ter, sim, uma redução proporcional, inclusive ao nível da redução, sem que houvesse qualquer tipo de comprometimento à segurança das operações. Então, todas essas medidas, né? Nós temos aí um pacote de questões, para quem tiver interessado em conhecer com mais detalhes, isso está bem descrito no site da agência, né? Todas as medidas que foram adotadas, mas essas que eu mencionei, assim, de grosso modo são as principais e nós acreditamos que num primeiro momento tenha sido, sim, um alívio necessário, né? Para desonerar um pouco os regulados e a gente conseguir sobreviver, respirar, né? Uma redução de custos, né? Para os regulados e agora a gente está mais preocupado com a retomada. Obrigado. É, oportunamente vamos conversar um pouco aí sobre a perspectiva futura da regulamentação e outras medidas que a ANAC pretende implementar sobre isso. Mas falando em regulamentação, além dessas medidas que foram tomadas pela ANAC de um caráter um pouco mais operacional, técnico e regulatório, nós vimos também iniciativas no executivo e no legislativo para auxiliar as empresas e também para auxiliar os passageiros. E aí eu pergunto para a Valéria, o que foi feito para amenizar os efeitos da pandemia e para dar algum tipo de socorro emergencial e estabelecer regras no que diz respeito ao transporte aéreo, seja na perspectiva das companhias, seja na perspectiva dos passageiros? Bom, em primeiro lugar eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um tema que é tão apaixonante para mim, acredito que para todos os participantes. Muito obrigada ao AB por reservar esse espaço para a gente. Cumprimento os participantes e também todos aqueles que estão nos assistindo, né? Realmente, como bem colocado pelo Catanã, foi um susto, né? A pandemia. Em fevereiro, março, todo mundo assustou, não sabia se viajava, se não viajava. Em março, começaram os fechamentos das fronteiras, dos aeroportos, as suspensões das operações e isso gerou realmente um grande número de reclamações por parte dos passageiros, né? Com relação ao reembolso de bilhetes. Então, a primeira medida do Executivo foi a medida provisória 925, de 18 de março de 2020. Ela falava sobre dois pontos, tá? O primeiro era uma dilação de prazo para pagamento de contribuições nos contratos de concessão de aeroportos, que poderia ser feita até o dia 18 de dezembro de 2020. E aí, ela traz medidas importantes para reembolso e crédito de bilhetes aéreos, que vem ao encontro dessas reclamações todas dos passageiros, tá? Sobre o reembolso, ela dava o prazo de 12 meses para as empresas aéreas efetuarem o reembolso integral dos bilhetes nos casos em que houve o cancelamento do voo pela pandemia ou que foram cancelados, os voos foram cancelados pelo próprio transportador. Observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, tá? Com relação ao crédito, o que se colocou foi uma vantagem, tá? Porque o crédito, no crédito haveria isenção das penalidades contratuais para os passageiros que aceitassem o valor pago em crédito para utilização no prazo de 12 meses, contados da data do voo contratado. E aplicação seria para todos os contratos de transporte aéreo firmados até 31 de dezembro de 2020. Então, nesse primeiro momento, se buscou um entendimento sobre como seria esse reembolso e o crédito nesse caso da pandemia, tá? No caso da pandemia, pelo fechamento dos serviços ou a suspensão da maior parte dos serviços, né? O Catanã colocou aqui em 95% de redução da oferta da malha aérea. Bom, em 13 de maio de 2020, a ANAC soltou duas resoluções, também muito interessantes. A resolução 556, que vai flexibilizar a resolução 400 da ANAC, que é aquela que cuida das relações entre passageiros e companhias aéreas, tá? Em dois pontos diferentes. O primeiro, ela vai dizer que há uma redução da obrigação do aviso pelo transportador de 72 para 24 horas, nos casos das alterações de forma programada, o que na aviação se conhece pelo nome de Schedule Change. E sobre assistência material, reacomodação e execução do serviço por outro meio de transporte, a ANAC coloca a suspensão dessas obrigações quando há o fechamento de fronteiras e aeroportos por autoridades. Isso também válido até 31 de dezembro de 2020. E também soltou a resolução 557, que diz que o entendimento da ANAC é que o artigo 3º da medida provisória 925, que é justamente aquele que fala de reembolso e crédito de bilhetes aéreos, não se aplicaria ao artigo 11 da resolução 400 da ANAC. O artigo 11 da resolução 400 da ANAC é aquele que fala sobre desistência do passageiro do voo, ele garante o reembolso integral sempre que o passageiro desiste do voo num prazo de 24 horas do recebimento do bilhete, desde que esse bilhete seja comprado em prazo superior a sete dias da viagem. E aí, passado o tempo da medida provisória, vem a lei 14.034 de 2020, do dia 5 de agosto de 2020. E aí o Felipe vai me perguntar, quais seriam os principais pontos dessa lei? Essa lei é muito mais abrangente do que a medida provisória, tá? Ela vai tratar do setor aéreo de forma geral. Então, ela vai falar das contribuições aos contratos de concessão de aeroportos que mantém aquela regra da medida provisória, que elas poderiam ser pagas até de 18 de dezembro de 2020. Ela trata de reembolso e crédito, mas de uma forma muito mais minuciosa. Ela traz duas alterações muito relevantes ao Código Brasileiro de Aeronáutica no que diz respeito ao dano moral e a dizer quais seriam os casos de caso fortuito e força maior. Ela altera a lei que dispõe sobre exploração de aeroportos, tarifas aeroportuárias. Fala também sobre recursos do FINAC, quando altera a lei sobre regime diferenciado de contratações públicas. fala de taxas de serviços aeroportuários, aditivos contratuais e parcerias no setor aeroportuário. E extingue, a partir de 1º de janeiro de 2021, a tarifa de embarque internacional. Então, acho que essas seriam, Felipe, as principais medidas aí, vindas do Executivo e do Legislativo. Obrigado. E se, por um lado, nós vimos essa necessidade de uma regulamentação, iniciativas no Legislativo e no Executivo para auxiliar as companhias aéreas, principalmente as companhias aéreas dos voos regulares, ou seja, as linhas aéreas. Existe também, dentro do mercado de transporte aéreo, aquelas empresas que operam os voos não regulares, as empresas de táxi aéreo, as empresas que fretam aeronaves. E isso, se nós analisarmos os dados, inclusive os dados disponibilizados pelo CGNA, e também os dados de diversas organizações dessa indústria da aviação geral, mostram que os impactos da pandemia para o transporte aéreo não regular, para as empresas de táxi aéreo, eu não posso dizer que ele foi negativo, porque o impacto foi negativo para toda a aviação. No entanto, nesse setor de voos não regulares, foi até verificado um aumento em algumas operações, pois, por dois principais motivos, o surgimento de novas demandas, seja para atender essas cidades que não estavam mais contando com o transporte aéreo regular, e seja pela necessidade de transporte de pessoas acometidas pelo vírus ou pessoas que tinham algum outro tipo de doença e precisavam de um deslocamento mais rápido. E aí, nesse contexto, eu direciono a pergunta para a Roberta Andreoli, para que ela comente um pouco sobre o que ela viu, principalmente ela que está bastante engajada com esses operadores aeromédicos e com os operadores, com as empresas de táxi aéreo, o que ela verificou durante a pandemia? Quais foram os efeitos nesse segmento? Olá, Felipe, bom dia, tudo bom? Queria agradecer à OAB pelo patrocínio aqui desse webinário onde a gente pode discutir esses temas tão relevantes para o nosso setor, como a Valéria bem colocou, acho que todos os participantes aqui são dedicados e apaixonados pela aviação, a gente faz o que trabalha e com o que gosta, e queria também agradecer os presentes que estão super cedo, numa segunda-feira, se dedicando também a assistir essa live para a gente poder, inclusive, trazer informações atualizadas sobre as medidas que estão sendo tomadas ainda por conta dessa pandemia que ainda existe, ainda afeta a aviação. Respondendo a sua pergunta, Felipe, sim, quando a gente fala de táxi aéreo, houve uma queda, como você bem colocou, como todos os transportadores, no começo da pandemia, a gente falou de março, abril, maio, ela teve uma queda também na faixa de 90% dos transportes feitos na aviação geral, que é o que a gente chama, aviação comercial é o jargão que a gente usa para a linha aérea, e isso com as medidas que o diretor Catana trouxe já para a gente, que foram a possibilidade do transporte de carga por táxi aéreos que ainda não estavam autorizados a fazer isso, sem a necessidade dessa autorização prévia, que era um procedimento regulatório antes exigido, a possibilidade de transportar essa carga dentro da cabine, tanto pelo táxi aéreo como a linha aérea também, ela foi beneficiada com essa flexibilização da norma para tentar aumentar a capacidade de utilização dessas aeronaves, e também com a recente decisão da ANAC, agora do dia 4 de agosto, de possibilitar a venda de assentos pelos táxis aéreos, principalmente no que a gente chama de empty lag, que é a volta de um voo, até mesmo a ida, mas é quando a aeronave ela é contratada no afritamento, mas os passageiros só estariam em uma perna desse deslocamento, a aeronave voltaria vazia ou iria vazia, isso também foi uma medida, uma permissão, antes da pandemia preiteada, pelos operadores, mas que saiu durante a pandemia, que ajudou a retomada do setor. Hoje, falando um pouquinho de números, em São Paulo e grandes centros, aí a gente tem de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, sul do Brasil, conversando com as associações, que eu faço parte, eles podem dizer, isso não é um número oficial, mas que eles já estão em 40% do que eles atendiam no mesmo período do ano passado, 40% e 50%. Agora, o que houve um aumento, de fato, foi o transporte aeromédico de passageiro enfermo, pelas razões óbvias de que as pessoas que estavam doentes em localidades que ou não tinham voos atendidos pela Malha Aérea Essencial, que foi também organizada pelo governo e pelos operadores de linhas, e ANAC, precisaram contratar esses serviços e outras pessoas que sim, que já utilizavam o transporte aeromédico por conta do convênio ou por comodidade e estavam doentes e precisaram ser removidas. Acho que sim, respondendo a sua pergunta, acho que são esses os dados, Felipe. E essas alterações da ANAC, elas foram bastante importantes para fomentar não somente essas novas modalidades de serviço, ou seja, permitir que essas aeronaves que até então transportavam passageiros começassem a transportar carga. Então, com certeza, todos aqui viram alguma foto ou alguma notícia na mídia sobre aeronaves que estavam transportando carga onde antes elas transportavam passageiros. E foi bastante importante as medidas tomadas pela ANAC para permitir isso, porque, de fato, foi uma situação emergencial. O prazo para implementar políticas e regulamentação ele costuma ser um pouco mais demorado, mas nesse aspecto a rapidez que a ANAC se posicionou foi muito boa e fica até um elogio para a agência. E aí você, Roberta, você viu, então, esses impactos legislativos e regulatórios como bastante positivos para o setor. sim, vi, vi também o trabalho colaborativo e coordenado, também faço das palavras do Felipe as minhas em relação à parabenização da agência na figura do diretor Catanel, porque a gente que trabalha com isso e acompanhou até a aflição do cliente que não sabia exatamente como lidar com a situação e a agência lidou de uma forma célebre e eficiente nesse ponto de, era quase toda, eu não vou falar todo dia para não exagerar, mas eu sei que a gente se reuniu todo dia para discutir todos os assuntos que vieram, mas semanalmente a gente teve novidades regulatórias, não foram só essas que a gente listou, mas tiveram questões, o Catanel falou, no início, questões de postergação, de validade de carteira, de piloto, enfim, outras questões indiretamente ligadas à operação, né, que foram tomadas, então sim, eu vejo como uma coisa muito positiva e um cuidado da autoridade em fazer um trabalho coordenado, inclusive, com os outros, as outras autoridades governamentais, ministérios de infraestrutura, a gente não vai discutir aqui a questão aeroportuária, mas também houveram medidas super eficientes e importantes nesse setor também, então sim. Obrigado, e Rita, além dessas mudanças que afetam bastante o volume das operações de transporte aéreo, que são mais relacionadas a essas questões operacionais de dia a dia das empresas, você trouxe também para nós em conversas anteriores a questão com que diz respeito à lei em geral de proteção de dados. Como é que fica essa lei em geral de proteção de dados em relação aos passageiros? Você entende que a pandemia afetou aí a prorrogação dessa vigência da lei, existe algum impacto e o que será alterado para os passageiros especificamente após a implementação dessa lei que se aplica também às empresas de transporte aéreo. Como é a sua visão sobre isso? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, pela sua oportunidade de participar da discussão com esses feras, especialistas em direito aeronáutico. Sim, Felipe, claro que a pandemia do Covid-19 foi um dos notes para mais uma prorrogação da lei geral de proteção de dados. A lei foi sancionada em 2018 com previsão de vigência para fevereiro de 2020, para início de 2020. Ela chegou a ser adiada ainda antes da pandemia, ela já teve uma prorrogação em 2019, quer dizer, para mais seis meses, prorrogou por mais seis meses do início da vigência, então ela tem, já tinha uma previsão de vacaço e legis de dois anos, a mesma vacaço e legis da lei europeia. Para vocês terem uma ideia, o Código de Defesa do Consumidor teve uma vacaço e legis de seis meses, o Código Civil, o Código de Processo Civil de um ano, e a lei geral já tinha essa previsão de dois anos, vamos dizer, de adaptação para ela entrar em vigor. Claro, isso se justifica também porque a lei não traz simplesmente algumas normas de proteção de dados, ela é um marco regulatório, ela traz também a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser o órgão regulador, e esse também foi um dos motivos do adiamento, porque, apesar de criada pela lei, ela ainda não foi instituída. Então, é importante dizer que as sanções administrativas, inclusive, elas continuam adiadas, elas só vão entrar em vigor em agosto de 2021, porém, a lei geral de proteção de dados, para a qual se esperava mais um adiamento para mais de 2021, ela não vai ser adiada, porque a medida provisória que saiu por conta do Covid, ela não foi, ela foi vetada pelo Congresso Nacional, agora em agosto, e, embora ela ainda dependa do veto presidencial, que deve acontecer até dia 17, agora, essa semana, mesmo que não aconteça, ela vai entrar em vigor. Então, o fato é que a lei vai entrar em vigor, embora as sanções administrativas só entrem em vigor em agosto de 2021, ela passa a vigorar, muito provavelmente, já essa semana. Isso significa que, sim, o Poder Judiciário vai poder avaliar eventuais descumprimentos da lei de proteção de dados e, eventualmente, condenar. Então, se a gente espera ou já tem alguma questão aí com relação a litígios com base no Código de Defesa do Consumidor, claro, isso pode ser mais uma contingência. No entanto, é muito importante a gente lembrar que, no âmbito do transporte aéreo, que é uma atividade essencialmente de transmissão, de que precisa da transmissão de dados, para a qual a transmissão de dados é tão importante e de relações internacionais, é fundamental que essa lei entre em vigor realmente um quanto antes, porque o Brasil passa a ser, a partir da vigência da lei, um país adequado em termos de proteção de dados e, portanto, confiável nas suas relações internacionais. Isso é muito importante, porque o adiamento dessa vigência coloca o Brasil numa posição para trás, atrasada com relação ao resto do mundo. Na Europa, ela já está em vigor desde 2018. Nos Estados Unidos não existe uma lei geral, mas existem várias leis setoriais que tratam da proteção de dados. Então, realmente, ela foi atrasada e, obviamente, com a pandemia não seria possível ter, além de tudo, também já a vigência da lei de proteção. As empresas estão ainda lutando para sobreviver, mas é fato que, com relação à atividade de transporte aérea, as empresas já vinham, já deveriam vir se adaptando por conta de suas relações internacionais e essa vigência agora é fundamental. Inclusive, porque, durante a pandemia, as relações passaram a ser muito mais virtuais. Então, os riscos com relação ao vazamento de dados também aumentaram muito. Os hackeamentos aumentaram muito. Eu mesma fui vítima de hacker no Facebook, tinha minha conta excluída e tal, enfim. A gente sabe que isso aumentou, então, se, por um lado, foi importante o adiamento, é fato que é urgente passar a vigorar. Com relação ao que muda, eu acho que é muito importante e a gente pode entrar nisso um pouco mais detalhadamente mais tarde, mas, assim, é muito importante os passageiros entenderem que o que muda com relação a eles é a proteção. A lei, ela não inviabiliza as companhias aéreas de colher os dados, de tratar os dados. Ela simplesmente vai direcionar a forma de isso ser feito licitamente e, de modo, a proteger, diminuir os riscos de vazamento ou de utilização indevida desses dados que são necessariamente coletados e tratados pelas companhias aéreas, pelos aeroportos, pelos agentes de viagem, pelos sistemas de reserva. Então, eu acho que essa é uma introdução sobre a vigência em minutos. E aqui, o que nós vemos, então, com esse breve resumo sobre as mudanças legislativas, é principalmente uma preocupação, também uma proteção maior para os passageiros. Nesse sentido, Valéria, o que você analisa, como que fica a situação do passageiro, principalmente com toda a sua experiência aí em casos envolvendo passageiros e companhias aéreas, o que deve mudar com todas essas reformas? Isso vai permitir uma proteção maior para o passageiro ou um cenário melhor para as companhias aéreas? Eu acho, Felipe, que no Brasil o passageiro sempre foi muito protegido, no âmbito legislativo, seja pela aplicação do Código Consumidor em todos os casos, mesmo aqueles que envolvem o transporte aéreo internacional, nos quais deveria ser aplicada a Convenção de Montreal. mas durante a pandemia eu acho que há um ponto muito interessante de proteção ao passageiro que consta agora da nova lei 14.034. Quando eu falei na nossa introdução que essa lei regia de forma ampla o socorro às empresas aéreas, esse socorro emergencial, vou colocar esse socorro entre aspas, não é só com relação às empresas aéreas, mas também é com relação ao passageiro. Então, o reembolso, por exemplo, ficou mais completo o direito do passageiro ao reembolso porque ele diz que o reembolso pode ser feito no prazo de 12 meses, é um reembolso integral para os bilhetes nos quais houve cancelamento do voo pela companhia aérea ou pela pandemia, tá? No período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 e quando esse reembolso for feito em 12 meses, ele vai ter correção monetária pelo INPC mantido a assistência material quando cabível. Aí você me pergunta, Valéria, e se o reembolso for feito no prazo de 8 meses, não 12 meses? A ANAC acabou de soltar um parecer, é o parecer 62 de 2020, no qual ela coloca que a correção monetária pelo INPC só seria cabível quando o reembolso fosse feito no prazo de 12 meses, não antes. Por quê? Porque senão ela entraria em conflito com outras leis brasileiras que colocam que essa correção monetária pelo INPC é feita anualmente, tá? Com relação ao crédito, se o crédito na medida provisória poderia ser utilizado em 12 meses, agora, de acordo com a nova lei, esse prazo foi ampliado para 18 meses. Então, aqui fica colocada uma opção para o passageiro para receber um crédito igual ou superior ao valor da passagem aérea, a ser utilizado em nome próprio ou de terceiro, para aquisição de produtos e serviços oferecidos pelo transportador. Esse prazo de 18 meses que é um prazo mais longo contados do seu recebimento. Com o seguinte detalhe, o crédito, ele deve ser concedido no prazo máximo de sete dias contados da solicitação do passageiro. Outro esclarecimento muito útil que a lei 14.034 dá é que nos casos de desistência unilateral pelo passageiro, que é aquele caso em que o voo não foi cancelado no período de 19 de março de 2020 até 31 de dezembro de 2020, ele pode optar sim por receber o reembolso na forma e no prazo do artigo terceiro caput, que é aquele prazo de 12 meses, né, que estará sujeito a penalidades contratuais. Quer dizer, se o passageiro comprou uma passagem não reembolsável ou com vedações de reembolso ou com necessidade de pagamento de multa na remarcação, essas penalidades contratuais vão existir. Mas o passageiro também poderá obter um crédito no valor do bilhete aéreo sem incidência nenhuma de penalidades e que pode ser usado na forma e no prazo também do artigo terceiro parágrafo primeiro, que é aquele prazo de 18 meses, sendo que o transportador deve conceder esse crédito no prazo de 7 dias. A lei 14.034 coloca outra novidade, tá? Que nos casos de atraso e cancelamento de voo superiores a 4 horas, as opções de reembolso de crédito da lei também se aplicariam nesses casos que podem ser na partida ou na escala, desde que eles sejam superiores a 4 horas, tá? Esses são os casos do artigo 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Exceção. Essa exceção, ela coincide com a resolução 557 da ANAC que eu falei anteriormente, tá? A lei não se aplica ao caso de desistência da compra previsto no artigo 11 da lei, que é a desistência da compra em 24 horas da compra com antecedência em 7 dias do voo. Também vai dizer sobre meio de pagamento que o direito de reembolso ao crédito, a reacomodação, a remarcação, independe do meio de pagamento utilizado na compra da passagem aérea. Pecúnia, crédito, ponto ou milhas. É lógico, se eu comprei o bilhete aéreo em dinheiro, eu vou receber dinheiro de volta. Se eu comprei em crédito, por crédito, em milhas, com milhas, né? Pagamento do bilhete aéreo em parcelas. Nos casos de cancelamento do voo, quando solicitado pelo passageiro, o transportador deve comunicar ao cartão de crédito ou outros meios de pagamento para que as parcelas vincendas e ainda não debitadas sejam interrompidas. Lógico, sem prejuízo da restituição dos valores já pagos. E, por fim, vai dizer que o transportador aéreo deve reembolsar as tarifas aeroportuárias em sete dias contados da solicitação do passageiro, salvo se a opção do passageiro for feita mediante crédito. Com isso, Felipe, o que eu acho? Que eu acho que essas medidas todas são muito favoráveis ao passageiro. Até o legislador foi muito além porque, operacionalmente, há três pontos dessa lei que são críticos para as companhias aéreas, tá? Que são dificuldades operacionais mesmo, que, no que diz respeito ao reembolso pelo INPC, com correção pelo INPC, porque quando você faz um pagamento ao cartão de crédito, o cartão de crédito ele vai reconhecer aquele valor do pagamento, ele não vai devolver um valor a maior para o passageiro. Então, isso é uma dificuldade operacional para as companhias aéreas, acredito que a maior parte das companhias aéreas fará o reembolso em prazo inferior a 12 meses por causa disso, tá? Com relação ao pagamento do bilhete em parcelas, aquela obrigação do transportador comunicar o cartão de crédito ou outros meios de pagamentos para que as parcelas vencidas e ainda não debitadas sejam interrompidas, também tem uma dificuldade operacional, porque, infelizmente, o artigo de lei coloca uma obrigação imediata para o transportador aéreo, que é uma obrigação desproporcional. E, no fundo, mesmo que a companhia aérea informe o cartão de crédito ou agente de viagens ou os outros meios de pagamento utilizados pelo passageiro, na maior parte dos casos, esse pagamento não foi feito diretamente à companhia aérea e vai envolver um terceiro, que é uma outra empresa. Então, pode ocorrer um atraso por culpa de terceiro, não da companhia aérea. E, por fim, o reembolso das tarifas aeroportuárias. Essa necessidade de pagamento desse valor em sete dias provavelmente obrigará as companhias aéreas a colocarem a mão no bolso e reembolsarem o passageiro porque é muito difícil operacionalmente fazer a segregação desses valores, por exemplo, quando a compra é feita pelo cartão de crédito. Então, Felipe, acho que essas são as considerações mais importantes e interessantes nesse ponto. É bastante interessante também que eu vejo um comentário da Bruna sobre o consumidor a cá com esses ônus. Mas, quando nós pensamos e refletimos sobre a questão do reembolso dessas passagens, para as empresas aéreas, é algo tão relevante financeiramente que, por exemplo, a única empresa aérea que eu, pelo menos, tenho conhecimento que hoje conseguiu cumprir o reembolso de 100% dos passageiros que estavam solicitando esses reembolsos após a pandemia foi a Alemanha Lufthansa, o grupo Lufthansa, que recebeu do governo alemão um incentivo, uma linha especial de crédito de 10 bilhões de euros. Desses 10 bilhões de euros, não estou dizendo que eles usaram efetivamente parte desse recurso, mas a Lufthansa pagou no final do mês passado, quando ela concluiu esses reembolsos, cerca de 2 bilhões e meio de euros para os passageiros. Ou seja, as companhias aéreas que já operam com uma margem bastante apertada financeira, elas tiveram sim que colocar a mão no bolso, elas tiveram sim que ir atrás desses recursos, porque as companhias fazem esse planejamento financeiro e não contavam com essa necessidade de reembolsar e reembolsar tão rapidamente os passageiros. Por isso que, ao se pensar em ônus, existe um ônus muito grande para as companhias quando os passageiros solicitam esse reembolso em massa, porque não estamos falando de 100 passageiros, 200 passageiros de um voo, estamos falando de milhares de passageiros que tiveram as viagens canceladas e algo que a companhia aérea não previa. Então, as companhias aéreas brasileiras que ainda não receberam um apoio governamental, não contam com uma linha de crédito especial do BNDES, ainda discutem como elas podem se capitalizar, elas estão muito mais no momento de cortar custos, elas vão enfrentar essa dificuldade. A empresa que recebeu um aporte do governo lá no exterior do FN, ela conseguiu pagar esses passageiros e ela celebra bastante que ela conseguiu já cumprir esses reembolsos. Mas aqui no Brasil é uma dificuldade e ao se pensar no caso de força maior, no caso fortuito e que prejudica a execução desse contrato, essa medida legislativa é para proteger não só as companhias aéreas, mas também para proteger os passageiros, como se cada um arcasse com algum tipo de responsabilidade por força desse evento que não foi um evento causado nem pelo passageiro e nem pelas companhias. Implementar uma legislação que prejudicasse sobremaneira as companhias e exigisse um reembolso mais rápido ou uma regra que gerasse a descapitalização das companhias, num primeiro momento poderia ser bom para os passageiros, mas a longo prazo seria bastante ruim, pois as companhias aéreas precisariam encontrar outros mecanismos para levantar caixa, elas poderiam aumentar o custo de passagens, diminuição de voos, gerar demissões em massa, porque a equação não fecharia. nesse contexto, o que aos pensares falando de questões de incentivo e fomento e como que isso vai se delinear para o futuro, até para as companhias poderem retomar suas atividades, eu pergunto para o Catanã o que a ANAC pretende fazer além dessas medidas emergenciais e como que a ANAC vê o futuro de regulamentação e desses próximos anos no que diz respeito a medidas, não medidas emergenciais para lidar com a pandemia, mas agora as medidas para lidar com os efeitos. Então, tivemos aí grande número de aeronaves que deixaram o Brasil, as questões dos slots, então, companhias que operavam em Congonhas e não conseguiram cumprir com a regularidade dos voos, elas já perderam alguns slots que vão ser redistribuídos pela agência, então, o que a ANAC pretende implementar para o futuro, para os efeitos da pandemia, mas os efeitos que veremos aí no decorrer da retomada dos voos. Muito bem colocado, viu, Felipe, essa questão da análise aí, dos efeitos dessa medida provisória convertida em lei, na distribuição do ônus aí de todos os efeitos funestos decorrentes aí da pandemia, se distribuir isso para pagadores de impostos ou dentro do próprio sistema e essa tem sido a escolha aqui no Brasil. Estados Unidos, só para acrescentar o que você colocou, também derramou bilhões nas empresas aéreas para manutenção de serviços e tudo mais e aqui nós tivemos essa aproximação diferente. Mas, respondendo a sua pergunta, nós temos tentado ao longo dos anos, é um esforço de bastante tempo, de trazer a regulação brasileira mais próxima ao que se pratica no resto do mundo, especialmente a regulação de serviços, regulação econômica, a gente viu toda a discussão e a dificuldade do enfrentamento da desregulação das franquias de bagagem que finalmente alinha o Brasil com o que se pratica lá fora e todo esse movimento no sentido de atrair novas empresas, atrair mais competidores para o nosso mercado de aviação civil. Então, a pandemia nesse aspecto tem sido uma oportunidade para a agência reguladora discutir internamente, nós temos tido inúmeras discussões do que mais pode ser alterado e de forma perene aproveitando essa discussão que nós fizemos para uma série de aspectos técnicos e de regulação para a pandemia e que podem ser implementados de forma perene. Então, mas sempre com esse viés de diminuir barreiras de entrada, redução de custos regulatórios para todos os agentes da cadeia, então, com esse viés de trazer concorrência, de melhorar, desconcentrar esse mercado, a gente sabe que é um desafio, muito se fala por conta de outras crises que a aviação já teve, mas nenhuma comparável à que a gente está vivendo hoje, mesmo a do 9-11 lá nos Estados Unidos, o atentado às Torres Gêmeas, que foi uma crise gigantesca que a aviação civil teve, a da pandemia já superou enormemente os efeitos daquela crise, mas um efeito esperado e muito comentado é um movimento de consolidação, então empresas se juntando, formando ainda mais grandes conglomerados, o Brasil deu um passo muito importante quando o Congresso Nacional liberou a participação de 100% de capital estrangeiro nas empresas brasileiras, então é alguma coisa que, mas é uma especulação, mas eu acredito que isso venha a facilitar neste momento de retomada, a injeção de novas, de capitais de outros países aqui no seu erguimento, na retomada dos serviços. Então, em resumo, eu colocaria assim como um esforço grande de simplificação da regulação e no que nós pudermos aplicar de medidas que nesse momento possam aí diminuir custos para os regulados e quando eu falo de regulados são toda a cadeia de regulados, de empresas de handling às exatas, empresas aéreas, aeroportos, tripulantes, o pessoal da aviação civil, nós determinamos a suspensão da aplicação de multas dos processos administrativos sancionadores, eles continuam em curso, os regulados têm oportunidade de apresentar defesa, recurso, mas a agência vai suspender por hora a aplicação dos processos que possam resultar em multas para a gente ver se consegue dar um fôlego para o setor e a retomada venha trazer tudo à normalidade. Mas são esses dois grandes recados, simplificação do ambiente regulatório e com a promoção da concorrência e contestabilidade. E eu não poderia deixar de mencionar também, Felipe, o governo está preocupado com isso, nós tivemos a aprovação da lei de liberdade econômica, é muito importante e interessante acompanhar os efeitos dessa lei dentro dos demais órgãos de governo, dentro da própria agência reguladora que estabelece prazo para liberação de licenças quando não haja prazos bem definidos. Então, é bem interessante ter despertado uma discussão muito forte dentro da agência do que mais nós podemos aperfeiçoar e o governo também, o ministro Tarcísio nos encomendou e em breve eu acho que a gente deve assistir aí ao lançamento de um programa de simplificação ainda mais forte aí com medidas legislativas, regulatórias, uma série de questões que venham nessa mesma toada de redução do encargo e do ônus da burocracia fazer isso de uma forma mais leve a gente pensa muito em regulação base zero como aplicar se é possível ou não a regulação é importante que as pessoas os colegas advogados nos ouçam regulação é diferente de legislação primária de legislação editada pelo congresso a regulação ela tem que estar o tempo inteiro olhando para os pressupostos se eles estão presentes ainda que levaram a edição daquela dada regulação então é uma tarefa é um modo contínuo que a agência tem de rever e reanalisar análise expost análise de resultado regulatório se aquelas premissas que levaram a edição de uma dada regulação ainda estão presentes que justifiquem a manutenção da regulação do contrário essa regulação ela precisa ser revista ou mesmo completamente retirada há países que fazem isso de uma tacada só como essa questão da regulação base zero revoga tudo e se regula aquilo que efetivamente precisa ser regulado então essa é uma tônica dentro da agência no momento a gente analisar e ver o que mais pode ser modernizado e revisto nesse sentido é eu se falar em revogação modernização a agência recentemente ela revogou um conjunto de normas que considerava obsoleto então fez isso dentro do no contexto da pandemia mas também a agência tem olhado já bastante tempo para as novas necessidades do mercado por isso que recentemente possibilitou também aquela venda individual dos assentos porque até então as empresas de táxi aéreo não poderiam comercializar assentos individuais então nessa perspectiva do táxi aéreo para permitir uma regulamentação que ela seja mais eficaz ou seja que ela regule de fato essas práticas de mercado e acompanhe essa modernização de tecnologia essa modernização de serviços como você Roberta daí viu esse movimento regulatório por parte da ANAC eu sei que você acompanhou a questão da venda individual dos assentos e do volume de operações nessas empresas de táxi aéreo estava sem áudio então a questão específica do assento já era uma demanda antes da pandemia dos operadores de táxi aéreos a BAG que é a Associação de Aviação Geral ela já já vinha trabalhando com isso operante ANAC já faz um tempo tá a permissão né por conta dessa decisão agora de agosto que diferente de outros tipos de regulamentação isso foi decidido em uma na reunião deliberativa da diretoria ainda haverão algumas discussões posteriores né sobre o assunto até para implementar algo que necessite se eu tiver falando alguma impropriedade diretor Catana por favor me corrija né porque a decisão foi sua né mas a gente acompanha de perto e o que acontece na prática comercial é que as as empresas elas estão se adaptando até porque para fazer essa venda de assento elas precisam de uma de uma de instrumentos tecnológicos hoje em dia né que tudo acontece via aplicativo via site para implementar esse novo modelo de negócio mas no meu ponto de vista sim foi uma novidade que foi aprovada pela ANAC levando em consideração a necessidade de aumento de capacidade dos operadores por conta da pandemia que tiveram obviamente um a demanda reduzida né e o que a gente tem na prática foi que nessa semana passada a Icon ela lançou né uma ponte aérea Rio São Paulo isso é informação pública mas enfim as pelo menos as táxis aéreos maiores do Brasil elas estão elas irão apresentar esse esse serviço para os clientes e muito provavelmente isso vai ser mais uma possibilidade para o consumidor de escolha de como ele quer ser transportado dentro do Brasil o que também no meu ponto de vista pode ajudar o fomento da aviação regional porque a gente sabe que existem rotas que não existe estrutura aeroportuária com capacidade para levar para receber aeronaves de grande porte então a linha aérea no modelo que ela trabalha hoje já atualmente com Boeing Airbus ela não consegue nem pousar nesses aeroportos então ou por meio de contratos comprensiais com linhas aéreas menores ou táxis aéreos menores até a gente teve essa movimentação agora já faz agora não agora mas no ano passado houve a a publicação da norma que fala da da remodelagem do setor que entrou em vigor já então táxis e empresas aéreas que tem aeronaves de capacidade menor que são as aeronaves de até 19 assentos elas vão poder atender esses locais e a venda de assento vai poder ser utilizada com essas aeronaves porque pelo que foi decidido na reunião está limitado a aeronave de 19 assentos e com 15 rotas 15 frequências de voos semanais então eu vejo de mais uma vez uma maneira positiva Felipe você tinha me falado além da da questão dos assentos da tecnologia também a aplicação a gente vai falar um pouco de tecnologia mais pra frente quando a gente vai comentar um pouco sobre drones e aí a gente vai ter um debate de inovação que inclusive é um dos pilares aqui do nosso painel conforme informado no início pelo AB eu só queria fazer um adendo que essa regra da venda de assentos ela vai estar vigente por dois anos então com certeza a gente vai ver por conta da ANAC a apresentação de novos uma implementação e um ajuste provavelmente uma audiência uma consulta pública então a sociedade ainda vai poder participar dessa discussão é porque o que o que eu vejo que a pandemia gerou foi principalmente uma preocupação como lidar com a saúde financeira das companhias como lidar com o direito dos passageiros em relação ao primeiro a lei 14.034 ela ela trouxe aquele mecanismo que foi bastante debatido e foi incluído ao texto da medida provisória que era a possibilidade de utilização dos recursos que estão lá com o Fundo Nacional de Aviação Civil não utilizar aqueles recursos para diretamente serem empregados como um auxílio para as companhias e para as empresas de transporte aéreo quando falamos em empresas do setor são as companhias aéreas regulares as empresas de táxi aéreo mas também outras outras companhias que são as chamadas os serviços auxiliares ao transporte aéreo como o Ricardo já havia mencionado as exatas então desde uma empresa de catering uma empresa de handling que estão nessa cadeia produtiva do transporte aéreo não somente focada no passageiro e na companhia as relações que são afetadas no contexto de transporte aéreo de serviços aéreos pela pandemia é mais ampla tem muita coisa que a gente nem vê e que no primeiro momento não se considera como todas essas empresas de handling todo o pessoal que é utilizado na empresa de esporte a catering manutenção de aeronaves que também viram um impacto por conta da pandemia então essa medida inovadora na lei para permitir a utilização desses recursos se por um lado aqui nós reconhecemos como a Agência Nacional de Aviação Civil tem corretamente se posicionado tem se preocupado com a atualização normativa e com a regulamentação a utilização desses fundos desses recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil para garantir empréstimos ou seja para garantir o empréstimo de uma instituição financeira local para uma empresa de catering ainda depende de uma regulamentação por isso é bastante importante que essa demanda seja levada adiante e que ocorra um engajamento tanto do Ministério de Infraestrutura quanto do Governo Federal para regulamentar a utilização desses recursos do FINAC pois é uma medida prevista na lei de socorro ao setor aéreo mas que é uma medida que ainda depende de uma regulamentação pois a lei estabelece os critérios principais para a outorga desses empréstimos para a concessão desses empréstimos pelas instituições financeiras e esses empréstimos precisam estar concluídos até o dia 31 de dezembro de 2020 senão não será mais possível oferecer essa linha de crédito então é imperioso que essa regulamentação ocorra rápida ao mesmo tempo que é imperioso que o BNDES decida e consiga entrar em um acordo com as companhias aéreas no que diz respeito a essas medidas de suporte financeiro e de auxílio emergencial para as companhias já que recursos as companhias vão precisar não só agora que elas estão no auge da crise mas também para os meses em decorrência pois haverá um aumento da procura de voos caindo as barreiras fitossanitárias deve haver uma retomada do número de voos e as companhias portanto vão precisar colocar mais aeronaves em operação aumentar o número de rotas e para que a qualidade do serviço a regularidade do serviço seja mantida as companhias vão precisar de caixa por outro lado na questão dos passageiros novamente a pandemia ela gera uma preocupação bastante grande no que diz respeito a judicialização do setor lembrando que a judicialização no setor de transporte aéreo no Brasil ela é muito elevada e até um dado importante é que a companhia aérea Latam que se encontra em recuperação judicial em Chapter 11 nos Estados Unidos recentemente ela divulgou uma lista de credores e de possíveis perdas que a companhia teria em relação às suas operações financeiras e num dos anexos que foi apresentado para as cortes em Nova York eu não diria que é triste mas eu diria que é uma infelicidade notar que no que diz respeito ao Brasil a companhia tem mais de mil páginas listando processos em trânsito aqui no Brasil e com a chance de perda êxito volume envolvido então a judicialização no setor aéreo brasileiro já era bastante grande antes da pandemia ela já vinha aumentando por conta daqueles aplicativos que facilitam o ingresso pelos passageiros contra companhias aéreas então existe uma preocupação sim que é uma preocupação financeira mas uma preocupação também para a possibilidade da manutenção dos serviços nós temos casos de companhias aéreas principalmente no transporte internacional que deixaram de operar no Brasil pelas dificuldades que enfrentaram no judiciário por exemplo uma empresa aérea que chamava Sata portuguesa que operava uma rota com menos frequência três, quatro vezes na semana entre Lisboa e Salvador chegou um momento em que a conta ela não conseguia passar o break-even por conta justamente do volume de processos judiciais que começou a surgir contra a companhia que diminuiu drasticamente a receita como era uma operação muito reduzida e bastante enxuta ela não conseguiu suportar e acabou cancelando o voo por isso que nesse sentido eu pergunto a opinião da Valéria sobre os impactos dessas regulamentações os impactos do Covid no que diz respeito aos passageiros a essa judicialização e como isso deve ficar quando consideramos principalmente no transporte aéreo internacional os conflitos entre a convenção de Montreal e o código de defesa do consumidor porque também cada país acaba implementando agora uma legislação específica no que diz respeito aos direitos dos passageiros não existe uma convenção internacional lidando com particularmente com questões do coronavírus então Valéria o que você imagina quais os riscos para o setor e como lidar com essa dificuldade para os próximos anos de operação vamos lá essa questão do conflito de leis que seria entre a convenção de Montreal e o código de defesa do consumidor é uma discussão antiga aqui para nós vamos dizer que antes do código de defesa do consumidor antes dos anos 90 a maior parte das decisões judiciais aplicava a convenção de Montreal quando era transporte a convenção de Varsóvia ainda não havia Montreal e o código brasileiro de aeronáutica com o código de defesa do consumidor essa realidade foi mudando muitos julgados passaram a aplicar havia julgados que aplicavam Varsóvia e consumidor outros consumidor outros os dois e aí depois do 11 de setembro de 2001 eu acho que a imensa maioria dos juízes brasileiros passaram a aplicar o código de defesa do consumidor para esses casos de passageiros até que num julgamento de repercussão geral o Supremo Tribunal Federal há poucos anos atrás fixou uma tese de repercussão geral que é a tese 210 na qual eles dizem especificamente que a convenção de Montreal é aplicável sim ao transporte aéreo especialmente no que diz respeito à prescrição que é o prazo de dois anos que é o prazo que consta na convenção de Montreal tá e no no extravio de bagagem danos materiais para extravio de bagagem mas nada se falava sobre danos morais e o que acontece com tudo isso que o Felipe mencionou esse excesso de aplicativos de judicialização veja eu acho que ninguém na OAB nenhum advogado é contra a judicialização né a gente é contra o excesso a massa de processos só pra vocês terem a ideia a ABR agora no dia 10 de setembro último divulgou até vou ler a notinha que no Brasil 85% dos voos saem no horário nos Estados Unidos por exemplo esse índice é de 82% no entanto no Brasil em 2018 foram ajuizados 64 mil processos contra empresas aéreas em 2019 esse número superou 110 mil já nos Estados Unidos o número é 800 vezes menor que no Brasil quer dizer o número é muito expressivo não é não é um pequeno número né então já havia um movimento da ANAC até justamente pra chamar mais empresas pra virem pro Brasil baratear o valor da passagem aérea né é de de batalhar contra esse excesso de judicialização e essa lei 14.034 trouxe algumas mudanças no CBA que eu acho muito importantes da gente comentar aqui a primeira é que eu acho que vai combater espero que combata o excesso de judicialização que é do dano moral por quê porque nesses processos de passageiro muito no judiciário o que se fez foi dizer que o dano moral era um dano presumível então qualquer coisa em tese causaria o dano moral agora a lei 14.034 ela incluiu um artigo no capítulo das disposições gerais de responsabilidade contratual que é o artigo 251A que diz o seguinte a indenização por dano extra-patrimonial em decorrência da falha da execução do contrato de transporte fica condicionada a demonstração efetiva da ocorrência do prejuízo de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário da carga isto é esse artigo atribui o ônus da prova ao passageiro e exige prova do dano moral então com isso eu acho que vai se combater um pouco o excesso de judicialização mas com relação a convenção de Montreal e a anterior que é a convenção de Varsóvia o que sempre se discutiu é que dentro das indenizações constantes dentro dos limites constantes de indenização dessas convenções todos os danos estavam contemplados sejam eles morais ou materiais então eu acho que nesse ponto a mudança do dano moral não não vai trazer efeitos na discussão sobre o conflito de leis mas certamente trará efeitos sobre excesso de judicialização tá há outras duas mudanças no CBA que são dignas de nota também são os artigos 256 e 264 do CBA tá o 256 vai falar sobre casos de morte e lesão e vai dizer especificamente que só serão de responsabilidade do transportador se não resultar do estado de saúde do próprio passageiro ou se o acidente ocorrer por sua culpa exclusiva nesse ponto é interessante dizer que a convenção de Montreal traz uma disposição muito similar que é no artigo 20 que fala da exoneração que diz o seguinte se o transportador prova que a pessoa que pede indenização ou a pessoa a qual se origina o seu direito causou o dano ou contribuiu para ele por negligência erro ou omissão ficará isento total ou parcialmente de sua responsabilidade com respeito ao reclamante na medida em que tal negligência ou outra ação ou omissão indevida haja causado dano ou contribuído para ele isso também no caso do atraso de transporte há uma mudança também no código brasileiro de aeronáutica para dizer o seguinte que o transportador não será responsável pelo dano caso comprove que o atraso ocorreu por caso fortuito ou força maior ou ainda que tomou todas as medidas necessárias para evitar esse dano mas o transportador vai permanecer responsável pela assistência material e por oferecer reembolso reacomodação ou execução do serviço por outra modalidade de transporte inclusive para casos de atraso superior a 4 horas nesse ponto também a gente vê uma similaridade com o artigo 19 da convenção de montreal que no caso de atraso diz que o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atraso no transporte aéreo de passageiros bagagem ou carga não obstante o transportador não será responsável pelo atraso ocasionado por se ele provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano o que lhes foi impossível adotar tais medidas então são pontos que a gente encontra grande grande afinidade com a legislação internacional outro ponto muito interessante da lei 14.000 e dessa inclusão e alteração de artigos no código brasileiro de aeronáutica diz respeito a definição de caso fortuito ou força maior então ela vai dizer que constituem um ou mais dos eventos desde que supervenientes imprevisíveis inevitáveis as restrições de pouso e decolagem decorrentes de condições meteorológicas indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária determinações de autoridade de aviação civil ou outras autoridades e decretação de pandemia ou ordem governamental que é objetivo impedir ou restringir o transporte aéreo então essa definição de situações que consistiriam caso fortuito ou força maior por exemplo a gente não encontra na resolução 400 a resolução 400 não fala nisso mas a convenção de Montreal já falava naquele artigo 19 que eu mencionei para vocês de forma genérica e aí vem a pergunta esse rol esse novo rol de situações que estão aí no CBA é um rol taxativo eu entendo que não porque senão ele não teria sentido dizer que o transportador não será responsável se ele provar que tomou todas as medidas possíveis imaginárias para evitar o dano ou para minimizar e há outras situações que a gente pode imaginar aqui de caso fortuito e força maior sei lá um exemplo que não consta aqui dentre esses esses itens de caso fortuito e força maior vamos pensar quando uma ave de porte grande entra na turbina e causa um atraso no voo ou até o cancelamento do voo porque pode danificar a turbina esse é um caso de caso fortuito e força maior porque o transportador não contribuiu para ele então Felipe acho que essas são as principais os principais fatos e coisas que a gente pode apontar nesse momento sobre esse tema tá bom? Obrigado obrigado Valéria e ainda falando de passageiros Rita essa questão você comentou um pouco sobre a lei geral de proteção de dados o que deve mudar para os passageiros? Bom quando eu digo que o que muda é basicamente a proteção é muito importante a gente entender que o princípio primordial vamos dizer assim da licitude com relação à proteção de dados é o consentimento mas ele não é o único né então o artigo 6 traz os princípios a serem observados nessa questão de tratamento de dados muito bem em primeiro lugar o que é importante a gente entender com relação a mentalidade da proteção de dados os dados quando coletados ou tratados por determinada empresa determinada instituição a titularidade deles é da pessoa física né então no caso do passageiro o passageiro é o titular dos dados então em decorrência do princípio da privacidade que é um princípio constitucional e até o princípio da liberdade ele merece proteção a lei veio regulamentar ou seja ela veio dar um norte para os controladores desses dados e para os operadores desses dados de como cumprir com essa licitude eu entendo que a chave está realmente no artigo 6 quando diz quando ela trata dos princípios da lei então basicamente a finalidade a adequação a limitação desses dados então os dados eles devem ser coletados utilizados quando a gente fala em tratamento a gente está dizendo de toda a forma de utilização dos dados desde a coleta até a sua utilização a sua transmissão muito bem eles devem ser coletados de forma lícita então somente para a finalidade a que eles estão atrelados se eu vou contratar com uma empresa aérea um contrato de transporte aéreo eu devo esperar que somente os dados mínimos para esse contrato ser executado sejam coletados além disso que eles só sejam utilizados realmente para aquela finalidade é muito importante também entender que a lei faz uma distinção entre simplesmente os dados pessoais que são os dados de identificação de uma pessoa e os dados sensíveis que merecem uma proteção especial esses dados sensíveis são os que normalmente podem causar algum tipo de preconceito porque eles têm muito mais a ver com as escolhas da pessoa ou com alguma questão biológica de raça de cor ou eventualmente a religiosa alguma questão de saúde aí nós estamos também diretamente ligados ao covid porque muitos dados passaram a ser coletados ou exigidos por autoridades no mundo no mundo todo relativos à saúde e são dados sensíveis então sempre vem aquela questão poxa mas eu posso ter a minha febre medida eventualmente no aeroporto ou por alguma autoridade isso não é uma limitação ou o meu direito de proteção de dados veja como eu disse no início o consentimento é em princípio a licitude por excelência mas ele não é o único a própria lei prevê isso é algo também para tranquilizar vamos dizer as companhias aéreas os aeroportos que coletam e tratam e transmitem dados o tempo todo no sentido de que a lei coloca além do consentimento a possibilidade de você tratar os dados desde que seja para cumprimento de um contrato ou para cumprimento da lei ou mesmo pela requisição de uma autoridade desde que observados esses princípios sempre então eu acho que o que muda é a observância desses princípios quais sejam de que eu vou coletar o mínimo de dados possíveis vou utilizar somente para aquela finalidade eventualmente transmitir somente para aquela finalidade específica seja o cumprimento do contrato seja o cumprimento de uma lei no caso para evitar a a pandemia então tudo isso é permitido a lei não proíbe o tratamento dos dados nem a coleta nem a transmissão mas esses princípios tem que ser observados claro que na prática isso vai trazer algumas modificações então essa questão do consentimento por default por exemplo não vai mais existir quando eu entrar num site para comprar um bilhete aéreo certamente não vai ser simplesmente o que eu disser que não eu concordei não eu vou ser obrigado a ler a concordar expressamente o tratamento dos dados de criança recebe uma proteção especial tem que ser inequívoco o consentimento então dos pais ou dos responsáveis enfim tudo isso muda no benefício de proteger os dados e os riscos de vazamento é importante que o o controlador o controlador é quem toma a decisão sobre os dados e o operador é aquele quem faz vamos dizer quem utiliza esses dados ou transmite esses dados sempre em nome do controlador quem toma a decisão tomar a decisão com relação que dados vão ser coletados para qual finalidade eles vão ser utilizados de que forma eles vão ser transmitidos de que forma eles vão ser armazenados e em que momento eles serão excluídos porque a lei também traz essa essa obrigatoriedade essa observância de serem excluídos tão logo eles não sejam mais necessários né então existem essas modificações práticas no momento da contratação do transporte aéreo por exemplo com relação a essa segurança então de que haja um consentimento expresso ou ainda que não haja um consentimento expresso que eles sejam utilizados somente na medida do necessário para o cumprimento daquele transporte o outro direito que surge também é o direito da exatidão dos dados então se houver algum erro o passageiro vai ter direito que ele seja corrigido né e o direito ao esquecimento que é direito de apagar os dados tão logo eles não sejam mais necessários para aquela finalidade para o qual eles foram coletados acho que essas são algumas mudanças práticas importantes que parecem que não mas claro que vão exigir um investimento em tecnologia em pessoal as empresas controladores e os operadores vão precisar de uma assistência tanto jurídica para entender até que ponto eles estão cumprindo ou não quanto técnica realmente para segurar o armazenamento a transmissão dos dados enfim quando a gente fala por exemplo de finalidade parece muito óbvio mas assim até hoje quando a gente não tinha essa proteção se eu faço uma reserva dizendo que tenho certa restrição alimentar até que ponto ela vai ser utilizada só para o meu alimento ou até que ponto esse dado vai ser vendido para uma empresa que fabrica produtos sem lactose para que ela venha me oferecer ali produtos sem lactose porque já sabem que eu estou naquele voo e tal isso é um exemplo bobo mas a gente tem um caso recente nos Estados Unidos que o órgão equivalente à Anvisa lá queria utilizar os dados dos voos para poder fazer o controle de que lugares estavam vindo eventuais infectados pelo Covid e se a partir do momento em que eles posaram aquilo em determinada região aumentou ou não a transmissão de que lugar eles vieram era para entrar em vigor em primeiro de setembro nos Estados Unidos mas não foi aprovado justamente por uma questão de que eles entenderam que embora eles pudessem utilizar para isso não havia um controle sobre para quais outras finalidades eles utilizariam esses dados de todos que estavam no voo de que região vieram se estavam infectados ou não então todas essas questões claro ainda vão merecer regulamentação estudo a prática mas o fato é que a lei veio para proteger e dar segurança com relação aos dados e não impedir que eles sejam coletados ou transmitidos Obrigado e Rita você vê também alguma perspectiva de eventuais conflitos não só aqui no Brasil porque já temos até uma pergunta que peço desculpas não conseguimos identificar quem é o participante que enviou no que diz respeito a eventuais conflitos dessa lei como por exemplo a lei que determina a divulgação das listas de passageiros e tripulantes em acidentes aeronáuticos então potenciais conflitos entre a regulamentação local outro exemplo poderia citar a obrigatoriedade de apresentar a lista de passageiros de um voo e de manter a lista de passageiros de um voo de uma aeronave privada com essas novas disposições da lei geral de proteção de dados mas também o conflito em ambiente no cenário internacional se existe algum potencial conflito já que no caso de transporte aéreo internacional como as companhias vão se ajustar com essa pluralidade de leis para proteção de dados pois é Felipe nesse sentido até que eu abri a minha primeira resposta dizendo o quanto é importante o Brasil estar adequado em harmonia com as demais legislações que vigoram de proteção de dados no mundo o fato é que os conflitos já têm surgido sim porque por exemplo a transmissão antecipada de dados dos passageiros entre as autoridades vamos dizer que há uma exigência das autoridades governamentais por uma questão de fronteiras por uma questão de prevenção até de crimes hoje praticamente com o que a gente tem já em vigor nos demais países praticamente se pacificou que o API que são apenas os dados de identificação dos passageiros eles estão necessários para essas prevenções enfim para essa finalidade por relação às autoridades governamentais saber quem está em determinado ou vai chegar e vai entrar em determinado país é uma questão de soberania inclusive das nacionalidades porém os dados que são transmitidos que são chamados PNR que são dados de reserva e que contém dados mais sensíveis de folha inclusive de quem está voando com quem além de onde veio etc e tal já tem surgido alguns conflitos eles seriam lícitos sob esse ponto de vista da proteção de dados então vários conflitos certamente vão surgir são importantes os tratados né os tratados internacionais a esse respeito os tratados entre companhias e entre os governos por outro lado até para o Ministério Público Federal também do Brasil é importante ele precisa desses acordos dessas cooperações internacionais eu acredito que os conflitos ainda vão surgir mas eles sempre terão que ser promocionados à luz dos princípios da lei veja a questão é posso transmitir os dados ou não você me dá segurança quais são as suas formas de armazenamento e de divulgação quem vai ter acesso a esses dados no momento que eles forem transmitidos você possui o controle sobre sobre esse armazenamento e essa transmissão de que eles só serão utilizados pela própria autoridade imigratória ou mais alguém ter acesso a esses dados e como é que esses riscos podem ser minimizados então eu acho que a solução desses conflitos certamente surgirão vai passar sim pela interpretação à luz dos princípios e do objetivo da lei que é que é um objetivo no caso do Brasil constitucional mas que normalmente para atender as constituições de cada país e Katana nesse contexto acho que valeria a pena também comentar a posição da ANAC no que diz respeito à lei geral de proteção de dados e aproveitando também comentar como é que a ANAC nesse contexto da pandemia vem trabalhando junto a outros órgãos do governo para tornar essas medidas efetivas no que diz respeito a controle no que diz respeito a esse trabalho bastante próximo que eu imagino que deve estar ocorrendo entre a ANAC e a Anvisa principalmente depois dessa explicação bem completa da Rita sobre a LGPD eu complementaria com a visão de um organismo de governo da agência reguladora de fato essa lei tem um desafio muito grande principalmente na estruturação das bases de dados então nós estruturarmos todas as leis são inúmeras informações linhas tabelas que tem que ser unificadas para que a gente possa fazer essa análise de tudo que todas as informações que a agência tem e notadamente do universo de regulados nós temos também a prerrogativa de regular o setor a regulação de serviços a conhecida resolução 400 que já impõe às empresas aéreas uma série de deveres e ali o melhor momento para a coleta de informações que são usadas até por outros órgãos órgãos de segurança própria receita federal também polícia federal fazem uso das informações que as empresas aéreas coletam de seus passageiros então vai exigir tem exigido um esforço de coordenação também com esses órgãos que no nosso ponto de vista inclusive dessa questão são os controladores operadores dessas informações dos passageiros então assim a informação do passageiro mesmo não fica com a agência a gente não tem esse foco mas tem todo o universo de regulados que exige essa adaptação e a criação de sistemas para disponibilização e o cumprimento integral da lei que tem também e é uma questão que tem que ser discutida a sua exclusão quais são as hipóteses de não incidência e alguns deles trazem ali questões de segurança segurança de estado então é até uma questão que eu me faço se a pandemia eventualmente não seria lida também dentro de uma dessas hipóteses de exclusão da aplicação dessa lei mas são questões que estão em aberto né Rita é de fato são pontos muito importantes e complexos não por outro motivo essa lei vem sendo como você bem colocou postergada o início da sua aplicação a criação da autoridade que vai dar conta de tantas e tão importantes funções respondendo a pergunta do Felipe sobre o que tem sido feito já com viés com vistas à retomada muito se fala da preservação os aspectos técnicos operacionais de segurança então a retirada do estado de preservação das aeronaves o reinício das atividades por parte de tripulações e uso dos equipamentos esse é um desafio é um ponto de preocupação que nós temos feito um acompanhamento com a indústria nós temos no âmbito do governo e com uma série de órgãos que tem que funcionar também para a retomada segura para que o transporte aéreo possa crescer sem ter nenhum tipo de viés e prejuízo à segurança e à saúde dos passageiros são quatro grupos de trabalho que foram instituídos e que estão funcionando e contam aí com o fórum do Conaero que é de todas as autoridades que tem que trabalhar e funcionar para que o transporte aéreo aconteça um deles é o subgrupo de medidas regulatórias todas as medidas e as regulações que foram alteradas em função dessa pandemia e daquelas necessárias para a retomada do setor o segundo subgrupo e é talvez o mais relevante nesse momento o de protocolos sanitários que acompanha todas as medidas e procedimentos que a Anvisa recomenda que sejam adotados então separação entre passageiros em fila distância de um metro e meio uso de máscaras há uma discussão muito importante sobre a coagência disso e a aplicação pelo próprio operador que pode retirar de dentro da aeronave o passageiro que se recusa ou que retire a máscara ali então o comandante isso é a regulação internacional o comandante ele tem a primazia de manter ordem segurança de todos a bordo então se tem algum passageiro que não obedeça essas questões ou mesmo a questão da máscara ele pode sim ser retirado de dentro da aeronave então essas questões técnicas têm sido tratadas no âmbito desse subgrupo há o subgrupo de acompanhamento de mercado que mede aí o desempenho do setor na retomada e a gente já está vendo um movimento o Felipe pontuou isso acredito no começo ali de retomada das atividades em um ritmo sólido a gente espera que isso continue acontecendo assim e por fim o subgrupo de comunicação para que todas essas medidas elas cheguem no consumidor nos prestadores de serviço e deem o conforto e a segurança que as pessoas precisam para voltarem a viajar Obrigado e Valéria em relação a gente está falando bastante de alterações legislativas e reformas de regulamentos em várias frentes agora focando um pouco mais no passageiro a visão do passageiro principalmente desses também participantes aqui do nosso webinar que são passageiros essas alterações no que diz respeito àquela resolução 400 da ANAC o que que houve de mudança e o que que isso representa para os passageiros isso foi benéfico e você vê isso algo como temporário para lidar com os efeitos da pandemia ou algo que deve permanecer uma vez que for a suspenso esse estado de calamidade pública eu acho que aqui tem dois lados né Felipe eu acho que todas as mudanças propostas pela ANAC são benéficas aos passageiros mas especificamente a resolução 556 que trouxe a flexibilização da resolução 400 ela veio ela veio como medida razoável para limitar certos direitos dos passageiros durante a pandemia porque era notável que as companhias aéreas não estavam conseguindo fazer outra coisa então vamos lá sobre a resolução 556 da ANAC né vamos lembrar que eram duas duas as grandes alterações a flexibilização da 400 sobre alterações de forma programada o schedule change era uma redução da obrigação de aviso do transportador de 72 para 24 horas por quê? porque em maio não era possível fazer diferente e a ANAC teve essa compreensão para com o transportador aéreo mas eu acho que também o passageiro já poderia esperar isso porque a quantidade de voos era pequena e muitos voos estavam sendo cancelados então nesse contexto não haveria grande surpresa para o passageiro né e a outra flexibilização foi com relação a obrigação de assistência material reacomodação e execução do serviço por outro meio de transporte havia segundo essa resolução uma suspensão dessas obrigações quando houvesse fechamento de fronteira e aeroportos para autoridades isso válido até 31 de dezembro de 2020 então eu entendo que com a lei 14.034 essa norma essa segunda parte da norma que fala sobre assistência material reacomodação e execução essa suspensão dessas obrigações ela colide com um novo parágrafo 4º do artigo 256 do código brasileiro de aeronáutica e artigo 4º da lei 14.034 por quê? porque não há flexibilização nesse artigo de assistência material e alternativa de reembolso reacomodação e reexecução do serviço por outra modalidade de transporte inclusive nos casos de atraso e interrupção superiores a 4 horas então a resolução 556 já perdeu eficácia em parte ela perdeu eficácia nessa parte da assistência material porque ela colide com esse novo artigo do código brasileiro de aeronáutica mas ela não perdeu eficácia com relação a alteração programada claro ela sim terá vigência até 31 de dezembro de 2020 com relação a resolução 557 que era aquele entendimento da ANAC que o artigo terceiro da medida provisória 925 não se aplicaria ao artigo 11 da resolução 400 que é a desistência do passageiro no prazo de 24 horas do recebimento do bilhete desde que o voo seja 7 dias anterior isso foi resolvido pelo artigo terceiro parágrafo sexto da lei 14.034 mas também a gente tem que lembrar que a medida provisória 925 não estaria mais vigente de qualquer forma como o entendimento da ANAC foi integralmente contemplado pela nova lei eu acho que sim entre aspas estaria vigente esse entendimento tá e esse é um grande benefício ao passageiro porque nesse caso o reembolso é integral é havendo causa de pandemia ou do transportador aéreo ou de qualquer outro tema Valéria e por falar bastante em questões de reformas legislativas mais uma vez e também destacando as questões de modernização e inovação foi no contexto da durante foi durante a pandemia que nós verificamos a agência nacional de aviação civil otorgando o chamado CEAV que é um certificado experimental de autorização de voo para um drone realizar entregas e aí eu pergunto para a Roberta que também tem acompanhado bastante esse assunto o que você destacaria no que diz respeito ao emprego dessas novas tecnologias num ambiente de controle epidemiológico entrega outras funções e como as necessidades geradas pela pandemia influenciaram ou aceleraram esse projeto também questionando sobre a perspectiva no que diz respeito a utilização dessas novas modalidades de serviço É muito boa essa pergunta Felipe que é importante você ter trazido esse ponto aqui para a nossa discussão que ele sai um pouquinho da questão de passageiro e empresa mas para a solução de ele traz uma solução de operação traz um novo modelo de negócio e ele demonstra também que a ANAC apesar de toda a quebra de rotina trazida pela pandemia ela se preocupou também em manter os outros serviços e responder às outras demandas do setor então falando primeiro do delivery com a entrega de mercadoria com drone isso é um projeto que vem sendo desenvolvido tanto por um fabricante de drone e um parceiro isso já está público quem assistiu o Fantástico ontem viu a matéria que foi trazida mas ele esse pleito do fabricante de utilizar uma aeronave neste momento da fase de autorização de projeto desta aeronave que é o drone ele vem já tem mais de ano e o que aconteceu foi que a agência depois de analisar toda a documentação que foi apresentada foram feitos testes organizados inclusive com o comando da aeronáutica emitiu o documento que é o CAVE autorizando mais uma fase dentro desse projeto que é a entrega do delivery que num momento de pandemia acho importante a gente deixar claro que nenhum entregador vai deixar de prestar o serviço de levar o alimento ou qualquer outro tipo de produto para a casa do consumidor por conta da razão por um motivo de risco de contágio e isso vai ser substituído por drones por quê? porque neste momento essa atividade ainda não está regular perante a NAC estamos passando por um projeto de autorização na verdade por uma demanda de autorização de projeto troquei as palavras aqui e que num futuro que imagino que seja próximo isso vai ser permitido tá e aí a gente entra em questão logística como que esse delivery vai chegar na casa do consumidor isso é uma coisa que não vem no caso aqui tá a outra a outra questão que é legal de trazer é que drones já ou autorizados a fazer um serviço de pulverização ou drones com capacidade pequena que não exigem essa autorização e só basta um cadastro perante a NAC foram disponibilizados por empresas que prestam esse serviço para os órgãos públicos prefeituras ou iniciativas privadas para conter e ajudar na limpeza de locais normalmente locais grandes então a gente noticiou a gente não né a gente viu notícias durante a pandemia no Rio Grande do Sul que a prefeitura de Porto Alegre fez testes para limpeza de praças aqui em São Paulo isso foi aplicado na Paraisópolis exatamente por ser um local de muito contágio isso foi aplicado em Osasco também pela prefeitura de Osasco então esse uso tecnológico de uma aeronave que cada dia mais tem a regulamentação ajustada conforme o desenvolvimento da tecnologia aplicada nos drones isso inclusive vem acho que é importante trazer que existe um regulamento da NAC que chama RBAC Eco 94 que logo no início dele tem no preâmbulo existe uma nota na NAC dizendo que a regulamentação é especial ela tem esse especial porque a tecnologia se desenvolve novos modelos são aplicados e a regra muda por conta disso até porque a ideia da agência não é cercear nenhum tipo de atividade é só garantir que ela seja feita de forma segura e observando todas as diretrizes de segurança basicamente então no meu ponto de vista a pandemia serviu para acelerar alguns processos que já existiam né e usando a tecnologia isso foi muito bem posicionado e recebido pela agência Obrigado Roberta antes de passar a palavra para para respondermos aí as questões apresentadas pelos participantes do nosso evento eu vou fazer uma pergunta final pedindo para que vocês comentem brevemente sobre respondendo a pergunta sobre as perspectivas do que foi apresentado por cada um de vocês e começo com você Roberta como é que você imagina o transporte aéreo no cenário pós pandemia principalmente nessa questão das novas tecnologias das novas oportunidades de mercado é como eu coloquei na última questão eu imagino o transporte aéreo mais desenvolvido os serviços prestados eles vão ser desenvolvidos e implementados de uma forma mais célebre porque com a pandemia todos nós falando de uma maneira como sociedade precisamos nos adaptar fomos obrigados a nos adaptar a mudanças drásticas em um curto período de tempo e eu pessoalmente acredito que quando a gente passa por esse processo isso se reflete na nossa atividade econômica também eu acredito que o uso da tecnologia principalmente os drones ele veio para ficar já faz algum tempo que as empresas estão se dedicando a esses estudos aos ajustes necessários para que os serviços prestados com drones sejam feitos de forma segura e acredito também por conta de ajustes de regras do transporte aéreo geral de passageiros e carga que o que já foi estudado pelo ANAC e pelos operadores anos atrás para implementar aquelas atividades agora vai poder ser absorvido neste novo modelo que é com o drone e aí já colocando um spoiler quando a gente tiver a utilização dos evitos que são aqueles que a gente chama de carrinho dos jacksons então é sempre um aprendizado contínuo que foi acelerado pela pela pandemia eu gosto eu sempre tento ver a metade cheia do copo a gente passou está passando por um momento muito duro na vida de todo mundo tanto as empresas como as pessoas tanto a pessoa física como a pessoa jurídica foi impactada de uma forma muito drástica mas eu tento ver sempre de maneira otimista que isso nos trouxe possibilidade de ajustar a forma de trabalho e a forma de ver a regulamentação e o trabalho em cooperação inclusive com a autoridade competente para fazer essa norma Obrigado Rita e você qual a sua visão sobre o futuro do transporte após a pandemia e se puder também por favor apresentar alguns comentários para os participantes no que diz respeito a cuidados e recomendações quanto ao manuseio das informações Sim, olha eu acho que a minha sugestão é de que todos os operadores controladores de dados em suas mais diversas formas eles vão precisar adotar nas suas respectivas instituições uma nova cultura de proteção de dados se assessorar obviamente jurídica e tecnicamente para essa proteção mas é muito importante que eles não vejam essa lei como mais uma pedra no sapato eles têm que ver que isso vai colocá-los em condição de concorrência internacional ninguém conta seus segredos a alguém que não confia é mais ou menos assim que eles têm que verificar e portanto essa proteção de dados é algo que coloca o controlador e o operador numa situação melhor de mais competição e mais equilibrado no mundo olhar para essa cultura olhar os princípios da lei lembrar que eles vieram para regular também para regulamentar o princípio constitucional da privacidade e da liberdade lembrar sempre que o titular é no caso o passageiro é o titular do dado que está sendo protegido lembrar como eu sempre costumo lembrar com relação a nossa constituição ela adotou sim o capitalismo a livre iniciativa e tem como um dos únicos se não o único limite a dignidade da pessoa humana então é nesse sentido que a proteção de dados que a lei de proteção de dados deve ser encarada eu acho que é isso claro lembrando que com relação aos dados do covid que estão muitas vezes coletados e tal eles dizem respeito ao princípio maior que é o princípio da vida então a propagação de uma pandemia ela também deve ser evitada e a gente colocar esses princípios na balança quando a gente está falando da vida é o princípio vamos dizer o primeiro e em segundo lugar a liberdade e a privacidade Obrigado e Valéria você quais são os seus comentários sobre o futuro do desenvolvimento depois de tudo isso que nós discutimos Olha Felipe realmente a nova lei 14.034 no que diz respeito ao reembolso e ao crédito como eu já falei ela tem pontos muito sensíveis para as companhias aéreas e que ficam muito vulneráveis a culpa de terceiro esses terceiros operadores que são os agentes de viagem os cartões de crédito etc a gente tem que lembrar que apesar de algumas companhias aéreas você comentou a própria Deutsche Lufthansa que teve um grande empréstimo no exterior nem todas tiveram mas a maioria das empresas aéreas internacionais no Brasil tem staff pequeno e a adaptação desses pontos dessa nova lei mundialmente falando é alguma coisa muito difícil muito complicada mesmo né por outro lado as aéreas nacionais a gente tem aqui a Latam com uma recuperação judicial que está em trâmite lá nos Estados Unidos e a Vianca Brasil que teve a falência decretada agora no meio do ano então aqui fica um apelo geral né de que as pessoas tenham um pouco de razoabilidade né para o judiciário eu faço um apelo para que se não entender que para aquele caso é aplicável o novo artigo 251A do Código Brasileiro de Aeronáutica que inverte o ônus da prova do dano moral que aplique um entendimento muito importante muito interessante que é constante do recurso especial 1584465 de Minas Gerais do Superior Tribunal de Justiça de Relatoria da Ministra Nancy Adrigue tá tá publicado no Diário Oficial no dia 21 de novembro de 2018 e que fala exatamente a mesma coisa que nos casos de transporte aéreo o dano moral não deve ser presumido tá e fica um apelo também aos passageiros né que busquem um advogado que conheçam para ajuizar uma ação mas que antes de tudo busquem um entendimento com as companhias aéreas que conversem com as companhias aéreas antes de ajuizar as ações porque esse excesso de judicialização ele reflete no custo da operação e refletindo no custo da operação os bilhetes aéreos no Brasil estão entre os mais caros do mundo então essas são as minhas considerações que a gente tem um pouco de razoabilidade nesse período tão conturbado que a gente está vivendo Obrigado e Katana na sua perspectiva o que deve mudar quais são como é que você imagina aí o contexto do transporte aéreo pós-pandemia Essa é uma pergunta que vem sendo feita desde o início da pandemia o que vem de mudança qual vai ser o novo normal eu honestamente não acredito que deva haver grande mudança transporte aéreo em especial no Brasil é uma necessidade país continental que não tem não conta com concorrência infelizmente de outros modais de transporte nós precisamos de transporte aéreo cada vez mais presente que penetre em outras classes sociais ainda temos muito baixa taxa de penetração são os mesmos CPFs que viajam muito ainda então o desafio é como reduzir custos que são repassados a gente sabe que é um mercado concorrencial a tendência é que a redução de custos ela seja sim repassada para as passagens e para isso a gente precisa portanto de um ambiente regulatório um ambiente de negócios mais favorável e essa discussão da judicialização ela no meu ponto de vista é das mais emblemáticas e das mais importantes portanto nesse momento em que a gente discute a retomada não só para a sobrevivência e manutenção das empresas dos serviços que estão postos aí hoje mas também para a atração de novos investimentos de novas empresas aqui para o nosso país é muito importante a gente enfrentar essa discussão da judicialização não é uma particularidade do setor aéreo todos sabemos aqui que para todas as indústrias mercados regulados não regulados a judicialização ela é um problema mas a aviação ela nos permite um recorte bastante interessante que a gente pode comparar o Brasil com outros mercados e salta aos olhos a situação do país mas eu acredito portanto no movimento de retomada espero que enfim a gente possa observar bons números ainda esse ano como a gente vem notando já um crescimento da retomada do setor obrigado por fim faço também meu comentário em relação ao futuro e ao que deve acontecer no transporte aéreo pós pandemia endereçando também uma crítica a eventuais medidas que nós acompanhamos e vemos iniciativas legislativas algumas implementadas e outras em discussão que gerariam um aumento de custos para as companhias aéreas e para os operadores do nosso setor de transporte aéreo um exemplo é a recente a medida no estado de São Paulo no que diz respeito a revogação daquele benefício de ICMS na importação de peças e componentes pelas empresas não pelas empresas aéreas ainda que também as afetem pois elas se beneficiam de outras regulamentações mas principalmente para as empresas menores as empresas de manutenção que podem muito em breve verificar um custo maior para importação de peças e para prestação desses serviços de manutenção em aeronaves e que gera um custo mais alto na cadeia do transporte aéreo e além disso também além dessa crítica um apelo para que os entes governamentais regulamentem a utilização do saldo dos recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil que regulamentem esse dispositivo tão importante inserido na lei 14.034 e que evitem discutir pelo menos nesse momento quaisquer medidas que geram impacto financeiro para as companhias talvez o ponto mais delicado seja como permitir que as companhias consigam manter a sua saúde financeira para uma operação mínima isso não só porque beneficia o passageiro e a companhia pode aplicar um aumento menor nas passagens mas também como eu disse anteriormente uma saúde financeira melhor para as empresas do setor também significa menos demissões significa novas rotas as explorações de serviços e que apesar da pandemia como a Roberta também colocou se a gente fosse olhar na visão do copo cheio para as companhias foi bastante importante para que elas olhassem o centro de custos a gestão como elas estavam empregando essas aeronaves as rotas que estavam sendo exploradas exploradas então apesar de ter toda essa discussão sobre a dificuldade financeira há também uma possibilidade a criação de novos mercados seja pela questão da venda dos assentos seja pela exploração de rotas regionais não seria outra justificativa que explicaria porque se fala na formação e no surgimento de novas companhias aéreas brasileiras e que para que tudo isso continue ocorrendo com segurança jurídica com previsibilidade é importante que a regulamentação acompanhe e é importante que órgãos como a ANAC mas não só a ANAC e também o próprio legislativo e o executivo nível federal e estadual estejam cientes e atentos a essas demandas do setor para evitar uma carga tributária e evitar custos excessivos para a nossa indústria que já opera com uma margem tão baixa com isso eu passo algumas perguntas que foram apresentadas pelos participantes do nosso webinar existe uma pergunta do Giuseppe que eu vou direcionar para a Valéria que é bastante interessante o passageiro que faz o pagar que em um momento optou por exemplo por ficar com crédito ou ficar um voucher ele pode mudar de ideia no meio do caminho e além disso e ele optou no momento por receber o crédito utilizou esse crédito e aí o voo é cancelado se esse passageiro ele pode solicitar o reembolso mesmo tendo optado por esse voucher no passado o passageiro uma vez que ele toma a decisão e opta pelo crédito como é que isso é uma decisão que ele pode mudar é uma decisão que caso a companhia venha a cancelar o voo ele continua tendo direito ao crédito ou daí o voo é uma nova situação jurídica portanto o passageiro tem a possibilidade a opção de escolher utilização do crédito ou reembolso Então a lei 14.034 não fala sobre isso sobre essa possibilidade do passageiro optar pelo crédito e depois pedir o reembolso caso o voo seja cancelado mas também ela não veda então eu tenho visto alguns transportadores concedendo crédito tranquilamente nessa quando há esse tipo de questão eu não sei se a transportadora a Alitalia está fazendo isso sinceramente não sou capaz de dizer mas tem um detalhe importante eu li aqui no chat a pergunta do Sr. Giuseppe e ele disse que ele adquiriu esse bilhete na Itália então a lei brasileira ela tem vigência no Brasil na Itália se aplicam outras regras então meu conselho para ele busque um entendimento com a Alitalia e veja como é que a situação dele especificamente está sendo regulada pela empresa mas de um modo geral a resposta aqui seria que a lei 14.034 não fala sobre isso mas também não veda essa possibilidade Obrigado Valéria tinha uma pergunta também do Igor que ela foi respondida sobre a questão de força maior você até deu o exemplo de uma colisão com aves e aí temos uma pergunta do Rafael Luna que eu direciono a Roberta em relação a entrega de mercadoria via drone qual é a segurança jurídica que isso traz ao consumidor inclusive para a própria empresa Bom Rafael respondendo a sua pergunta na verdade neste momento a gente não não tem como atividade comercial empresas fazendo delivery então se isso está ocorrendo perto de você de alguma maneira isso já é irregular então não não tem segurança jurídica respondendo bem diretamente só a dúvida agora quando estiver quando os equipamentos no caso as aeronaves os drones que forem fazer isso estiverem devidamente autorizados porque a gente tem regras desses voos de delivery que você precisa de uma uma certificação da NAC porque são distâncias mais longas eventualmente numa altura que não é a altura tradicional que estão os 120 metros que o drone está habilitado a voar sem nenhum tipo de autorização específica falando fácil não são esses os nomes que a gente usa no dia a dia mas que a pessoa pode usar o drone e voar vai quando tudo isso estiver regular vai ser a mesma segurança jurídica que a gente tem quando chamam um motoboy uma contratação normal você vai acionar a empresa que você quer receber a sua mercadoria essa empresa vai poder optar em ela mesma fazer a entrega ou ela terceirizar esse serviço se for ela mesma não é uma relação de contrato se for terceirizado é relação civil normal e caso haja algum dano algum prejuízo você vai poder pleitear ou a empresa ou até a pessoa que está prestando o serviço de entrega com o drone dependendo do que acontecer reparação por conta de uma regra que nós temos nosso código civil que em causa o dano tem o dever de reparar eu acho que é o suficiente para responder a pergunta se ficar com mais alguma dúvida algum esclarecimento contata a gente aqui pelo chat obrigado Roberta com isso dou por encerrado o nosso evento agradecendo primeiro a disponibilidade e aos palestrantes que muito honraram nos honraram com suas valiosas contribuições todos grandes entendedores e expertos sobre a matéria de aviação mais uma vez obrigado pela participação agradecendo também a todos vocês participantes que estiveram conosco nessa manhã e por fim a comissão de cultura e eventos da OAB Danila Matheus e Saini que nos auxiliaram na organização desse webinar esperamos que o próximo webinar em matéria de aviação não seja para tratar de impactos negativos no nosso segmento mas é importante sempre lembrar que apesar das dificuldades que a aviação vem enfrentando felizmente a retomada já se mostra gradual já temos números mais positivos e em breve ainda que esse em breve represente dois ou três anos teremos uma aviação ainda mais consolidada com novas práticas e que todos poderão aproveitar e continuar utilizando esse tão importante meio de transporte mais uma vez obrigado e a comissão de direito aeronáutico agradece a todos pela presença obrigada bom dia a todos obrigada bom dia a todos obrigada obrigada